Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do terceiro livro da série Era Outra Vez, Tudo ou Nada, da editora Galera Júnior. Tudo ou Nada é o terceiro livro da série Era Outra Vez, que eu já falei aqui no canal dos outros livros anteriores. Pra quem quiser ver, eu vou deixar linkado aqui e no box de descrição. Pra quem não conhece essa história, a gente vai ter dois irmãos, a Abe e o Jonah, que eles descobrem um espelho mágico no porão da casa deles. E esse espelho leva eles pra dentro de contos de fadas. No primeiro livro, eles foram pra dentro do conto da Branca de Neve. E no segundo livro, eles foram pra dentro do conto da Cinderela. Nem preciso dizer que eles balançaram todo o conto, que tem um outro final. Mas isso não quer dizer que o conto não ficou melhor. Então, é muito bacana as recriações que essa autora faz. Nesse terceiro livro, já dá pra ver pela capa que eles vão ir pro conto da Pequena Sereia. Então, depois do cancelamento da ida pra avó deles, que a Abe queria ir muito, porque ela tem piscina e tudo mais, coisa que ela adora. Já tava com a mala pronta. Os pais dela precisam trabalhar mais, então eles decidem não ir, decidem remarcar pra um outro fim de semana. E a Abe fica muito triste. E ela decide, então, ir pro espelho com o irmão pra tentar entrar em outro conto de fadas. Pra se precaver, já que das outras vezes ela foi só com o pijama no corpo e não deu muito certo. Acabou que ela perdeu já dois pijamas, porque ficaram dentro dos contos de fadas. Ela levou a mala que ela já tinha pronta. Pelo menos tem várias roupas ali, se ela precisar. E não é que deu certo levar uma mala com roupa de banho, porque eles acabaram caindo direto no mar e aparecerem no conto da Pequena Sereia. Só que antes mesmo de eles entrarem no espelho, Abe combina com o Jonah que desta vez eles não vão atrapalhar em nada o conto de fadas. Eles já tinham mudado dois finais de contos. Dessa vez eles só iriam olhar pros personagens, só iriam olhar a paisagem e pronto, não iriam interferir pra não mudar o conto de fadas. Mas quando a Abe chega lá e vê que é o conto da Pequena Sereia, ela começa a mudar de ideia. Porque ela lembra que o conto da Pequena Sereia não tem um final feliz. Na verdade o conto, o verdadeiro conto no final, a Pequena Sereia morre, porque o príncipe não quer ficar com ela. E Abe não quer que isso aconteça, então agora na verdade ela vai ter que fazer de tudo pra mudar esse final. Ela vai ter que ir atrás da Pequena Sereia, tentar fazer ela não trocar a cauda dela pelas pernas, porque o príncipe não vai ficar com ela. Imagina o sufoco desses irmãos pra ter que mudar a história. Esses livros são muito divertidos, a escrita é muito fluida, eles são fininhos, então é bem rapidinho de ler. Pras crianças que estão iniciando a leitura, são ótimos livros. Além de serem muito divertidos, esses dois irmãos aprontam muita coisa. É muito divertido. Eu adorei demais, curti mais essa história e estou louca pra ler os próximos. Tem mais três, eu acho, na coleção, que eu vou ler em breve e trago pra vocês verem. Então já quero ver que outro conto de fadas eles vão ir, vão aprontar nessa longa história. Me contem se algum desses livrinhos vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês gostam dessa ideia de uma história bem fluida, bem divertida, com recriação de contos de fadas. E até o próximo vídeo. Tchau!